Você aí, vai construir kitnet? Então assista esse vídeo e veja 5 dicas que vão fazer você economizar na construção das suas kitnets. Vem comigo! Meu nome é Bruna, sou arquiteta do escritório Projeto Ideal.online e eu tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal, tá bom? Não deixem de se inscrever que eu tô sempre colocando conteúdos bacanas aqui pra vocês e fiquem até o final do vídeo que a última dica é a mais importante. Sem ela você não vai conseguir executar as outras, tá bom? Vem comigo! Vamos à primeira dica pra você economizar na hora de construir suas kitnets. Procurar materiais de construção em promoção. Isso! Você vai procurar aonde tá ou na sua cidade ou na internet com promoção dos materiais. Eu vou dar vários exemplos aqui, ó. Você vai pesquisar e vai achar onde tem piso na promoção, onde tem fio na promoção, onde tem lâmpada na promoção, onde tem porta na promoção. Gente, é trabalhoso, mas faz muita diferença. E às vezes nem é trabalho trabalhoso assim. Pesquisa na internet, às vezes você vê propaganda na televisão falando algum tipo de acabamento, algum tipo de material que tá em promoção na sua cidade. Então é muito importante você fazer essa pesquisa. Outro jeito muito fácil de achar material barato é pesquisar no Mercado Livre. Eu já tive várias experiências de encontrar torneira muito mais barato comprando pelo Mercado Livre. Eu já achei fio, tubos, cabos, cabos de energia muito mais barato pelo Mercado Livre. Então, gente, perca um tempinho, mas não perca dinheiro. Pesquise, entre na internet, olhe em folhetos na rua. E o mais importante, tenha medidas, tenha as quantidades do que você precisa pra comprar tudo certinho, pra você não perder e comprar um muito a mais ou a menos e depois faltar, tá bom? Então, pra você ter essas medidas em mãos, vocês precisam do projeto, tá bom? Segunda dica que eu vou passar pra vocês, bem importante. Use sempre na mesma parede toda a parte hidráulica que você precisa pôr na sua casa, nas suas kitnets. Aproveite a mesma parede pra pôr a parte hidráulica das duas kitnets. Dessa forma, você vai economizar muito com toda a parte hidráulica, campo, tubulação, a parte de chate. Também você pode fazer isso com a parte elétrica, deixando toda a rede, um lugar só e aproveitando toda a criação. Eu vou te mostrar como que a gente planeja isso, tendo o projeto em mãos. Como o projeto já tem que ser pensado pra você economizar nessa parte. Eu vou mostrar três exemplos meus aqui no meu computador de projetos que eu fiz e que eu pensei em toda essa parte pro cliente economizar na hora de construir. Vamos lá? Esse aqui é o primeiro projeto. Ele tem um apartamento aqui de dois quartos e mais três apartamentos aqui de um quarto só. Como vocês podem ver, cozinha, área de serviço e banheiro, tudo na mesma parede. Tanto desse apartamento quanto desse. E aqui a mesma coisa. Dessa forma aqui, vai ter somente um cano passando, distribuindo água pra todos eles. Eu não preciso fazer chate de canos em todas as paredes, em várias paredes. Então, com isso, a gente economiza muito. Vou mostrar outro exemplo pra vocês de outro projeto que eu fiz. Ó, esse aqui são quatro apartamentos de um quarto, né? Vitinete por um quarto. Então, aqui, ó, vocês podem ver também, ó, cozinha, área de serviço e banheiro, tudo numa mesma parede. Tá vendo? Esse aqui também, tudo numa mesma parede. Ou seja, a gente vai descer com um cano só de caixa d'água e vai colocar, vai passar aqui toda a tubulação, tanto de água quanto de escovo. Tá bom? Vou mostrar outro projeto pra vocês entenderem. Esse aqui são dez kitnets, e aí elas ficaram, ó, banheiro com banheiro e cozinha com cozinha. Tá vendo? Então, todas elas têm ou tá o banheiro junto ou a cozinha junto. Dessa forma, a gente também conseguiu economizar na parte de tubulação e também a parte de fiação elétrica. Tá bom? Vamos agora ao próximo toque. Vamos à terceira dica. A terceira dica é aprender a usar materiais mais baratos e que vão te entregar a mesma função dos mais caros. Como, por exemplo, se você quer pôr um porcelanato no chão. Hoje existem fios cerâmicos super parecidos com porcelanato, com junta retificada, que não fica parecendo que é aquele fio cerâmico feio e que faz o mesmo efeito do porcelanato, que é muito bonito e é menos a metade do preço. Outra dica é a parte de iluminação. Você tem como escolher placas de LED muito mais em contas comprando na internet, que você consegue fazer uma iluminação bacana, você consegue comprar arandelas pra pôr no curo. Vai dar um charme, vai ficar muito bonito a sua tintinete. E não precisa ser nada caro. Tá bom? Então, outra opção é usar um revestimento na fachada. Não precisa ser um revestimento caro. Você consegue comprar um revestimento 3D, feito numa fábrica de pré-moldado aí perto da sua casa, que você vai pagar muito mais barato do que você numa loja e comprar de alguma marca um revestimento 3D. Então, tem N coisas que você pode trocar pra diminuir bastante o custo e é bastante mesmo, gente. É você saber o que você vai comprar. Às vezes você fica assim, ah, mas eu queria fazer uma coisa mais bonita. Você consegue fazer bem bacana, bem bonito, sem precisar comprar produtos caros, tá bom? Então, essa é uma dica pra vocês. Saiba o que comprar pra você conseguir economizar. Procure os materiais baratos e que eles fazem o mesmo efeito que os materiais mais caros, tá bom? A quarta dica que eu vou dar pra vocês é sobre planejamento. Gente, não dá pra fazer a obra sem se planejar. Então, com o planejamento você vai conseguir procurar os materiais mais em conta, porque você já vai saber o que você precisa comprar, você vai conseguir procurar os fornecedores melhores, porque você já vai ter tudo planejado antes. Você não vai perder tempo. Às vezes você precisa ter um material na sua obra, só que você não comprou, agora vai demorar a chegar. A gente sabe que essa fase que a gente tá, tá tudo demorando muito. Então, às vezes você vai pagar pedreiro pra tá lá e ele não vai tá lá, não vai ter material pra ele usar na obra, ele vai ficar parado. Então, gente, planejamento faz você economizar muito, muito. Tenha uma planilha de tudo que precisa. Conversa com o seu pedreiro as etapas, o que vai precisar comprar pra não faltar material. Tenha um projeto. No projeto você consegue planejar a sua obra, todos os detalhes. Eu vou mostrar pra vocês como que eu entrego o meu projeto e toda a parte de execução que eu entrego com pontos elétricos e hidráulicos, pra você planejar e saber até quantas tomadas você precisa comprar pra sua kitnet. Vou abrir meu computador aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, além do projeto arquitetônico que eu entrego, que é onde o pedreiro vai construir a casa, eu também entrego esse projeto aqui. O que que é isso? Aqui eu faço toda a marcação de pontos hidráulicos e pontos elétricos. Dessa forma aqui, o pedreiro vai saber onde colocar a torneira, qual a altura, onde vai ter ralo, onde vai ter esgoto. Então, aqui você vai saber quantas torneiras você precisa, quantos ralos, qual o tamanho. O pedreiro vai deixar os pontos todos no lugar certinho, tá bom? E aqui você vai conseguir saber quantas tomadas, quantos interruptores, quantas caixinhas, quantas caixas de distribuição. Aqui você vai conseguir saber tudo que você precisa e o pedreiro vai executar da forma que eu entregar. Isso é planejamento. Você, com esses dados na mão, você consegue ter tudo certinho pra você conseguir economizar, não ficar com quebra-quebra depois. Ai, tá faltando, ficou faltando a tomada pra pôr o fogão, a geladeira. Aí tem que quebrar pra puxar firme, tem que passar. Então, gente, planejamento, tenha tudo em mãos, é muito importante. Acredite, você tendo tudo na mão, você vai economizar muito, além de muita dor de cabeça que você vai ter se você não tiver esses projetos, todas essas informações. Se você não se planejar, você vai ter muita dor de cabeça e vai perder dinheiro, tá bom? E por fim, e não menos importante, pelo contrário, o mais importante é o projeto. Gente, sem o projeto, você não consegue fazer nada do que eu expliquei antes. Com o projeto, você vai ter todas as medidas, metragem de metro quadrado, quantidade de tudo. Você vai conseguir forçar tudo sem erro. Você precisa do projeto, não apenas pra ter todas as divisões, aproveitar melhor o seu terreno, ter um conforto térmico e tudo mais que um projeto arquitetônico te oferece, a beleza, né? Você ainda precisa dele pra se planejar, pra você não errar e não perder dinheiro. Acredite, é o melhor investimento que você pode fazer, é ter um projeto arquitetônico completo, do jeito que eu entrego, igual eu te mostrei, com pontos elétricos, pontos hidráulicos, além de planta de cobertura, planta de fachada e tudo que compõe um projeto pra você fazer a sua obra sem errar, sem ter quebra-quebra, sem ter dor de cabeça. Então, acreditem, tenha um projeto e dessa forma você vai conseguir economizar muito, muito, muito a sua obra, além de não ter dor de cabeça, como erros de execução e quebra-quebra depois pra ter que refazer, tá bom? Fica a dica aqui pra vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, que eu tô sempre aqui passando conteúdos relevantes pra vocês sobre hit-net, tá bom? Então, precisando de projeto, tem aqui meu WhatsApp ou clica na descrição do vídeo lá que tem um link que você quer falar diretamente comigo e se precisar, se quiser, tiver alguma dúvida, é só comentar aqui e falar comigo. Se tiver algum tema específico que vocês queiram que eu fale, é só falar aqui que eu vou fazer um vídeo e gravar pra vocês, tá bom? Até a próxima! Tchau!